O que é que é isso? Vamos começar a loja. Estou cagado. Eu voltei. Já pensou que você vai te ver se eu já te voltei? Obrigada por você. Vamos começar a loja. Estou cagado. Estou cagado. Aaaaaaah! Tem um cachorrinho comigo então! O que é isso? Vamos vir a ser uma raposa agora? Gente, agora a gente está na parte da alegria. Nove minutos? Não, não, não. Gente, filha de lá, se inscreve no canal. Eu tenho que me dar atenção. Caramba, você vai ser iludente. Eu tenho uma chapa. Tá. Vocês sabem que eu não conheço nada desse mapa aqui. Eu não sei se é player ou bot. Eu espero que seja player. Mas pode ser o bot. Não me paga. Não me paga. Eu estou te pedindo que eu pare de te tocar na escraína. Não me paga. Não me paga. Não me paga. Que é meu amigo. Que é meu amigo. Caramba. Eu vou ser primeiro. Eu vou ser primeiro não. Eu acho que é meu leque. Que é meu amigo. Eu vou ser um bot. Eu vou ser um bot. Meu Deus é bote. Meu Deus é bote. Mãe. 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 Tanto é assim... Ohm! Ahm! Muda! Muda! Ele vai me levar tudo! Oh, cara! Tanto é assim. Muda, muda, muda. Tanto é assim. Tanto é assim. Tanto é assim.. Eu tô com o macheteiro, acho que vai dar praia pra gente Cara, ainda não entendo que ele tá me pedindo Ah, eu tô perto Eu tô perto Eu sempre estou perto, cara Cadê o resto? Mano do jeito Olha só, filho, isso não vai me pegar, filho Não, filho, isso não vai Eu vou ficar sem a rodada de Deus Oh! A gente tá chamando que vai me pegar, filho A gente tá fazendo isso que tá errado E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus do céu Jesus me abençoe Eu tô já vendo esse jogo, meu senhor Deixa eu ver muito like Se eu for pra mim A gente tá morrendo Então vocês vão me pagar Porque vocês não deixaram lá Se inscreveram pra você Se inscreveram pra vocês Tá vendo a cara dele? Deixa eu ver E o like O like tá valendo mais ainda Pode ficar valendo agora mesmo Eu acho que ele me ver Eu acho que ele me deu Ah, velho! Sai, mano! Você não me viu, não! Dá sacanagem você Eu tô vendo Eu tô vendo Sai, peraí Agora que eu... Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Meu nome Tá, tá, tá Fica normal Me falto Me falto Me falto Ah! Ah! Desceno tem Eu não quero Eu não quero Memberizar Beleza O que Grant Essa é uma barriga Tá Me ouvindo O que Madrid Aqui né? O... Cara, é que o... É a galeria, gente. 7x3 Toda vez que eu tô gravando, todo mundo vai lá e volta no meu marco. Eu tenho que ver aqui. Eu tenho que ver aqui. Não, vamos de play agora. Vamos de play agora. Vamos de play. Play é melhor. Eu não vou fazer play. Eu sou a Peppa. Gente, eu sou a Peppa e tô na galeria. Gente, eu sou a Peppa e tô na galeria. Eu sou a Peppa ou eu sou uma Peppa e tô na desgraça? Eu sou uma Peppa e eu sou uma Peppa e tô na desgraça. Tá, vamos de play na galeria. A Peppa já tá lá dentro. E aí? É só, olha o cagaba. Meu Deus, eu sou feia demais. Meu Deus, eu sou muito feia. Que dia... Mano que eu não sei, gente. Mano... Como é que dá porrada no meu dedo? De que lugar é esse? Tô moderno! Ah, meu focozinho, olha! Olha aqui! Nossa, essa mesa é mais moderno! O que que tem que fazer? Eita! Tá, acho que agora dá porrada no meu dedo! Epa, eu quero mais chave! Oi, filho! Tudo bem? Isso, eu tô mais chave ali! Matei uma! Matei essa mulher aí! Ai, que coitada porrada, cara! E aí, menino? Vamos brincar! Vamos brincar! Tô muito boa, gente! Dá pra apedacar? Não! Atape essa de mim! Vem brincar comigo! Vem brincar comigo! Muito divertido! E morreu, filhinho! Vai morrer, filhinho! Vai morrer, filhinho! Vou botar uma arrumadilha aqui! 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 Aham! Olha aqui! E aí, cara? Quer brincar? Toma! A criança não tá morrendo! Cuidado comigo! Mexeu comigo tudo! Pelo amor! E comigo é pelo... Desculpa, gente! Desculpa! Desculpa! Oi! 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 Como é que eu não te matei, filha? Vem cá! Se eu não te matar, eu vou me matar agora! Eu vou ver! Eu vou ver! Eu vou ter maluco a minha! Meu filho, filha, filha! Eu acho que eu vou ter maluco a minha! Não, não vai não! Cadê ela? Caraca, ela é muito certa, moleque! Tá, vou ter que ir procurando, cara, até pra mim escorregadinha, cara, vai estar com a minha vida. É isso. Como que escorrega, velho? Meu Deus do céu. Opa! Opa! E aí? Fechura tosse! Eu acho, eu acho, só falta uma pessoa. Uma! Peguei, peguei. Eu já peguei você. Caraca, o jogo não tá aceitando. Peguei. Desgraça! Fala na bunda. Vem cá. Olha, faz a mão. Dei mioga. Vou botar uma armadilha aqui, ó. Que que é isso, moleque? Caraca, você peça agora dinheiro. Gente, eu tava com 15 reais agora tô 45. Que que é isso, moleque? Não dá nem pra comprar nada ainda. Ai, gente. Eu tô comendo pelo menos uma. De normal. Caraca, eu consigo jogar. Eita, tem o ojinho! 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 Cara, é mó maneiro. É legal esse jogo. Então, gente. Basicamente, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal aqui. 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 Então, vocês querem que eu continue jogando. Se vocês querem que eu continue. Então, só... Se eu ganhar uns... Dois inscritos. Se eu chegar nos 70 inscritos. Eu faço o vapor. Então, foi isso que tá.